Ser trocado por uma outra pessoa gera, sim, um sentimento horrível, mas não te diminui. Pois o fato de ter sido trocado não significa dizer que a outra pessoa seja melhor do que você. Basta você não se enxergar usando os óculos daquele que te trocou. Pois por mais difícil que seja de você entender hoje, um dia você vai perceber que talvez nessa troca, quem tenha perdido de verdade seja a pessoa que abriu mão de você.